Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os sintomas da enxaqueca. A enxaqueca acomete mais de 30 milhões de pessoas no mundo, a gente acha que o número pode ser até maior, porque muitas pessoas não vão ao médico por conta da enxaqueca. As mulheres têm 3 vezes mais chances de sofrerem de enxaqueca do que os homens, eu vou falar mais para você durante o vídeo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para você, explicando os sintomas da enxaqueca, porque a enxaqueca pode ser realmente uma doença debilitante, desgastante, pode tirar você do seu trabalho, do seu estudo, do seu treino, fazer com que você não consiga se alimentar direito, ganhe peso ou perca peso, está muito relacionado à nutrição também. Então eu resolvi fazer com muito carinho esse vídeo para você, um dos principais sintomas da enxaqueca, para você ver se aquela dor de cabeça que você sente é enxaqueca ou é só uma dor de cabeça mesmo. Fica comigo até o final que você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que cronicamente sofre de dor de cabeça, que acha que pode ser enxaqueca, compartilhe esse vídeo, vamos juntos ampliar essa rede do bem e ajudar o maior número de pessoas possível, que é isso que eu quero mesmo aqui com o canal. Muitas pessoas me falam, Patrícia, fala de enxaqueca, fala dos melhores alimentos para enxaqueca, porque a alimentação está muito relacionada com o aparecimento das crises e aumentar a remissão da enxaqueca. Nesse vídeo, especificamente, eu estou querendo falar para você sobre os sintomas de enxaqueca, para você perceber se aquela dor de cabeça que você tem é enxaqueca ou é só uma dor de cabeça mesmo. Toda dor de cabeça, obviamente, é muito desconfortável para a pessoa que sente, mas a enxaqueca é como se fosse uma dor de cabeça num outro nível, num outro patamar. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que pode durar de 4 horas até 3 dias inteiros, a pessoa dorme e acorda, às vezes nem consegue dormir, de tanta dor na cabeça. Pode ser uma dor, que a gente chama de dor surda, não é uma dor que dói mesmo, só dói, ou pode ser uma dor latejante, que pulsa. Às vezes você sente parte da cabeça pulsar, às vezes você sente um lado esquerdo, às vezes você sente o lado direito, às vezes muda o lugar que estava doendo, às vezes é na frente, às vezes você sente a cabeça inteira, como se fosse um capacete de dor doendo mesmo. É extremamente desconfortável. Então, os médicos ainda não sabem especificar o que causa a enxaqueca de uma forma muito clássica, muito direta, porque tudo que se trata do cérebro ainda precisa de muito estudo, não é? O cérebro ainda é muito pouco estudado, não estudado, porque ele já é muito estudado, mas a gente sabe muito pouco do cérebro ainda, porque é uma estrutura extremamente complexa. Mas já se imagina que a enxaqueca seja causada por uma questão de células do nosso cérebro que são super estimuladas, e essas células formam, estimulam a produção de algumas substâncias químicas, estou explicando de uma forma mais fácil para vocês entenderem, que fazem com que você tenha um tipo de inflamação, um certo tipo de inchaço, digamos assim, do seu cérebro que causa essa dor. Então é muito importante que você consiga perceber quais são os sintomas para diferenciar a enxaqueca, que é extremamente debilitante, pode durar dias, te tira do trabalho, te tira do treino, te tira de um bom foco até relacionamentos sociais mesmo, de uma dor de cabeça. Então vamos falar mais dos sintomas dela. O primeiro grande sintoma da enxaqueca é a dor de cabeça, mas diferentemente de uma dor de cabeça simples, não só a dor de cabeça. A dor de cabeça costuma ser muito forte, como eu te falei, ela pode durar de 4 horas a 3 dias inteiros. Tem gente que dorme com enxaqueca, acorda com enxaqueca, vai para o trabalho com enxaqueca, às vezes não consegue nem sair de casa de tanta dor na cabeça, é uma dor realmente muito forte. Como eu te falei, ela pode ser uma dor que pulsa, que lateja, muito desconfortável mesmo, muito debilitante no dia a dia. Algumas pessoas, mesmo depois de terem melhorado a dor, ficam dias ainda se sentindo muito cansadas, muito fracas, por conta daquela dor extrema. Além disso, é muito comum as pessoas com enxaqueca sentirem uma grande sensibilidade com relação aos sentidos. Algumas pessoas têm uma sensibilidade à luz fortíssima, não conseguem mesmo ficar de olho aberto, mesmo com a pálpebra fechada, a claridade fora... Com a pálpebra fechada incomoda e dói. Então muitas vezes as pessoas vão para um quarto escuro, botam um pano em cima da cabeça, porque não aguenta aquela claridade. O som também atrapalha demais as pessoas, aquele barulho em excesso. E às vezes não só uma música alta, uma buzina, mas as pessoas falando do lado, que pode parecer até um tom de voz normal para os outros, dói demais a cabeça. E às vezes o cheiro incomoda a ponto das pessoas sentirem náuseas e vomitar por conta de tanta dor na cabeça. Como é uma dor, não é, que mexe em várias áreas diferentes do cérebro, realmente ela mexe com essa parte dos sentidos também. Então essa é uma grande diferença de uma dor de cabeça clássica para a enxaqueca, que é uma dor de cabeça muito pior com outros sintomas. Além disso, algumas pessoas sentem muito calor quando estão com enxaqueca e outras sentem muito frio. Essa regulação com relação à temperatura do ambiente fica um pouco prejudicada. Um outro sintoma que algumas pessoas relatam é a visão embaçada, a dificuldade de ler, dificuldade até mesmo de dirigir, porque a visão fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais borrada. Tontura também pode acontecer em algumas pessoas, elas têm que ficar deitadas porque quando elas ficam em pé elas se sentem muito tontas. Além disso, algumas pessoas ficam com a pele mais pálida, outras têm sintomas digestivos como diarreia. Então, por esses sintomas todos, que podem acontecer juntos ou separados, pode ser que numa crise você tenha sintomas mais digestivos, em outras mais neurológicos, tudo isso torna a enxaqueca realmente muito debilitante e muito desgastante, no ponto até mesmo de produtividade do trabalho, produtividade do estudo. Nos próprios relacionamentos sociais, realmente é muito, muito desgastante para a pessoa que sofre de enxaqueca. Para algumas pessoas, a manifestação da enxaqueca vem diferente, vem ainda mais complicada, que é o que a gente chama de dor de enxaqueca, desculpa, não é só dor de cabeça, é enxaqueca com aura. Essa aura pode chegar 15 minutos ou 1 hora antes da enxaqueca, como se fosse um sinal do seu cérebro que a enxaqueca está chegando. Normalmente, ela está relacionada muito a sintomas visuais. As pessoas veem pontos de luz, algumas formas de luz caindo, ou como se fosse aquele vapor que a gente vê numa estrada, assim, num dia muito quente, aquelas coisas assim subindo. As pessoas veem isso, e aí já é uma tristeza, porque a pessoa que tem enxaqueca sabe que a enxaqueca está chegando. Mas nem todo mundo que sofre de enxaqueca tem enxaqueca com aura, tá? Pode ser que você tenha enxaqueca e a sua seja sem aura, também é uma outra variável nessa condição. Existe ainda um outro tipo de enxaqueca com sintomas muito complicados, se chama enxaqueca hemiplégica. A enxaqueca hemiplégica pode se parecer com um derrame, porque ela pode causar fraqueza em um dos lados do corpo, em um dos braços, em uma das pernas, até a paralisia de um lado da face, pode causar formigamento nesse lado, enfim, pode ser que mude o lado. Às vezes tem alteração na fala, visão dupla, parece realmente um derrame, então nesses casos de enxaqueca hemiplégica, realmente é bem importante que você vá ao serviço médico o mais rápido possível, porque pode ser que seja um derrame e você não vai saber no seu caso se é enxaqueca hemiplégica ou se é derrame, então é bem importante que você busque auxílio médico. Falando nisso, já que eu falei dos sintomas da enxaqueca, eu tenho que te falar que existem causas naturais, formas naturais de você tratar a enxaqueca, ela pode melhorar com a alimentação, mas também pode ser que você precise de um acompanhamento médico com relação à medicação mesmo, para curar ou aumentar o tempo de remissão entre uma crise e outra. Então se você sofre de enxaqueca, procure o seu médico. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando de enxaqueca, de alimentos bons para enxaqueca, das causas da enxaqueca, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para te ajudar mais ainda. Me conta aqui agora, então, aqui embaixo nos comentários, você já sofreu de enxaqueca alguma vez na vida? Você costuma sofrer de forma recorrente? Quais são os seus sintomas? O que que você sente? Você tem enxaqueca com aura ou sem aura? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Veja a sua curtida no vídeo, porque isso também me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias das mais diferentes condições de saúde, alimentação saudável, tudo para você ter uma vida mais saudável. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.